E a Guleme quer saber por que no episódio Acapulco do Chaves, eles falam Guarujá. Essa é uma história engraçada. Quando chegou a novela Os Ricos Também Choram, foi a primeira novela dublada no Brasil, a primeira novela mexicana dublada no Brasil. Quando ela chegou para ser dublada, houve uma ordem lá de cima, e ordem lá de cima a gente dizia que era a ordem do homem. Ordem do Silvio. Nem sempre era diretamente do Silvio Santos, mas a gente chamava de Ordem do Silvio. Então teve uma ordem do Silvio para trocar todos os nomes e todas as coisas, nomes das pessoas e nomes dos lugares da novela, para não parecer que era México. Então nomes de cidades, nomes de pessoas, tudo foi trocado. Tanto que a Ciudad del México virou São Paulo. Aquele núcleo era de São Paulo. O núcleo que estava em Acapulco virou Guarujá, e o núcleo de Guadalajara virou Araraquara. É engraçado, mas é verdade. Foi assim que aconteceu. Mas isso foi para essa novela. Não deu muito certo, não funcionou muito bem, foi uma experiência meio frustrada. E esquece, cancelou-se isso, deixa para lá. Só que ninguém avisou que cancelou. E todo mundo achou assim. O homem deu a ordem para transformar tudo em lugares brasileiros. Quando o Chaves foi para Acapulco, o homem deu a ordem que Acapulco é Guarujá. Então transformou em Guarujá. Depois descobriu-se que a ordem era só para a novela, não era para tudo que dublasse na casa. Aí voltou-se a falar Acapulco. Foi só por isso. Acapulco